Você sorriu do meu sofrimento Pedro realmente me desprezou Foi triste demais o meu sentimento Quando me disse que tudo acabou Não acreditei em suas palavras Eu sei que estava brincando comigo Mas quando notei a realidade De que os meus sonhos estavam perdidos Hoje a distância está nos separando Ainda me lembro os beijos que eu te dei Não posso esquecer os nossos bons momentos Porque é você a mulher que sonhei Estou no ar doado e não posso entender Qual foi o motivo pra me desprezar Sinto em meu peito uma tristeza imensa Porque não consigo deixar de te amar